Música Bom dia, aqui é a vez, eu entro a voz da Rádio APLB Diabo, mais um jogo de piscinho para a Comunhança, um milagre brasileiro, o Botafogo pela frente Mas a Comunhança precisando vencer para sair dessa posição ruim que está no momento da cabela Que é estar no Z4 Com certeza, um jogo difícil contra o Botafogo, confronto direto O nosso time está preparado para enfrentar eles dentro de casa Vamos em busca da vitória, conquistar os três pontos e sair dessa zona Bom dia, Thiago, é o Alisson, equipe campeã da Rádio Cultura O Thiagão, hoje na terça-feira, você fez a sua estreia pela Comunhança na partida contra o Loutrina Lá no interior do Paraná É que se fizesse uma avaliação sobre a sua atuação na partida e também que você comentasse sobre aquele lance Você teve a bola no jogo, poderia ter sido um gol da vitória da confiança e infelizmente acabou mandando para fora Se faltou um pouco mais de capricho ou se foi a ansiedade que atrapalhou um grande abraço e bom jogo amanhã Ah, acho que estrear sempre é bom, tirar aquele peso, estava precisando jogar Nosso time veio com uma proposta boa de marcação Então tive uma chance ali, que eu estava de costas, a bola sobrou Tentei tirar do goleiro, estava pressionado Mas tenho certeza que a próxima bola entra e quando abrir a porteira vai sair muitos gols E muitas vitórias para a gente, que a gente vai buscar sempre a vitória Durante seu tempo na base você fez alguns gols contra o Botafogo, né? Será que sábado você vai marcar o seu primeiro gol para a família de confiança? Se Deus quiser, eu estou trabalhando forte para isso E nosso time está bem compactado em busca da vitória O mais importante é a vitória Eu conheço bem o time do Botafogo, já joguei muito contra eles no profissional e na base também Já fiz alguns gols na base contra eles Então conheço os meninos que subiram e estão jogando lá no profissional Conheço também alguns do profissional E o que eu acho que a gente precisa buscar mesmo é a vitória Os três pontos que é o mais importante Se eu puder fazer um gol, dois gols Para ajudar a equipe eu vou ficar muito feliz E que dê tudo certo no sábado Chegou a Casa das Tintas Itabaiana Faça a escolha certa e venha para a Casa das Tintas Itabaiana Na Avenida Doutor Luiz Magalhães 1145 Entregamos gratuitamente em toda a região Casa das Tintas Quem pinta, pinta aqui Caféera peça É desculpas Sur produce Para Na была Legenda Adriana Zanotto